Olá, eu sou Emmanuel Cardoso e agora começa mais um Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins e que você pode acompanhar também pela Rádio Norte FM em Brasília. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Prefeitura de Rio Branco e os mais de 10 milhões de reais que foram encaminhados para a capital acreana para atender a população atingida por esta enchente. O Grupo Norte de Comunicação foi a campo para investigar em que o recurso foi investido e por que muitas pessoas dizem que não receberam nem as cestas básicas e nem os móveis prometidos pela Prefeitura. É mais uma reportagem investigativa que você acompanha comigo aqui no Norte Investigação. Desespero, angústia e falta de assistência. Esses são os sentimentos de centenas de moradores do município de Rio Branco atingidos pela enxurrada e cheia dos rios nos anos de 2023 e 2024. Segundo dados da Prefeitura da capital acreana, foram 51 bairros e 23 comunidades rurais atingidas e mais de 4 mil desabrigados. Foi muito triste, muito triste mesmo, que a gente não deseja isso para ninguém. Todos passamos, foi um terror. Triste, triste mesmo. A senhora ligou para os bombeiros? Liguei para os bombeiros, três dias ligando para os bombeiros. Quando ele chegou, a água já estava subindo dentro de casa. Aperdi roupa, panela, água levou tudo. O prefeito já veio visitar a senhora alguma vez aqui? Ai, nem vem. Se ele está comendo, almoçando, jantando, merendando, o que ele vem fazer aqui no meio de pobre? Vem, não. Mas deixa chegar a política aqui. Não é difícil ele aparecer, nem naquele dia. Aí ele vai aparecer. Uma comitiva do governo federal foi ao Acre para dar assistência aos atingidos pela cheia. Na época, o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmaram que a União iria enviar ajuda humanitária para realizar o atendimento dos moradores de Rio Branco. O que nós estamos trabalhando é para que haja uma modificação na lei, para que você possa decretar emergência climática em caráter permanente nesses municípios que foram identificados e pesquisados. De acordo com a assessoria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em dois anos foram enviados mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura de Rio Branco realizar a compra de cestas básicas e outros itens para ajudar os moradores que foram atingidos pela enxurrada e enchente. Além desses recursos federais, Sebastião Bocalon Rodrigues, atual prefeito da cidade, teve um orçamento entre 2023 e 2024 de mais de 4 bilhões de reais aprovados pela Câmara Municipal de Rio Branco. Apesar do orçamento bilionário aprovado pela Câmara e o recurso milionário enviado pelo governo federal, moradores relatam que não receberam nenhum tipo de assistência vinda da Prefeitura. Quando amanheceu de água, já estava dentro de casa já. Aí eu, mãe, hoje não tenho condição, eu tenho que sair, né? Eu moro só com meus quatro filhos. Aí eles me tiraram já, quase 11 horas do dia já. A água, nós já estávamos dentro da água já. A senhora foi para onde? Aí eu fui para uma igreja, fui para uma igreja com meu irmão, com o Grega, né? Aí eles ainda foram lá ainda, mas o pessoal da Prefeitura ainda foram lá, mas até agora mesmo ainda estou esperando. Eles fazerem alguma coisa. Os vizinhos disseram que eles iam voltar para fazer o cadastro de quem não estava em casa para ganhar o sacolão, o kit de limpeza, mas até agora. A senhora ganhou o sacolão? Ainda não. O Norte Investigação foi até os bairros Vila Maria, Parque das Palmeiras, Hélio Melo, Sapolândia e Mocinha Magalhães, os quais foram atingidos totalmente pela enchente. De acordo com os moradores, em grande parte das casas, as cestas básicas, chamadas de sacolão, não chegaram. E muito menos os móveis adquiridos pela Prefeitura em 2023, que fazem parte do programa Recomeço. No tempo da enchente, a gente ligou, eu liguei, né? Eu liguei três vezes, passei três dias ligando. Eu liguei, no dia eu ligava várias vezes. Aí eles diziam, a senhora aguarda que eu vou passar só o Corrência. Aí eles não vinham, eles vinham depois de três dias. Eu já tinha perdido tudo, inclusive as coisas novas que eu tinha ganhado do governo. Eu perdi tudo. Aí o que eu tenho agora é porque a gente já conseguiu comprar de segunda mão e parcelado ainda mais. Aí no abrigo, quando nós cheguemos, eu peguei um colchão, porque até eles me questionaram, por que a senhora não trouxe? Eu digo, porque está tudo molhado. Aí eles me deram um, aí eu coloquei a minha bebezinha para dormir nele e eu continuei dormindo no chão. Essa mulher afirma que realizou o cadastro e assinou documentos, mas nunca recebeu os itens prometidos pela prefeitura. Na minha casa a água começou a entrar às cinco horas da manhã. Liguei para eles, nem uma assistência. Aí quando deu umas nove, nove e meia, liguei de novo. Aí meu vizinho, que agora foi embora, ele trabalhou. Aí ele conseguiu um caminhão para tirar minhas coisas, mas se não fossem eles, ainda estava dentro da água. O ano passado eu perdi um guarda-roupa, esse ano foi só uma televisão. O prefeito veio aqui visitar você? Nem no sonho. Nem no sonho ele veio. Nem fala. Estamos esquecidos aqui também, né? Fiz o cadastro. O que falaram? Não chegaram a falar nada, porque tipo, a gente passou, eu passei pelo menos quatro dias correndo atrás dos caminhões para ver se meu nome estava na lista. Aí eles não deixavam a gente ver a lista, a assistente social não deixava a gente ver se o nosso nome estava na lista e tudo, né? Essa outra moradora diz que toda a ajuda prometida não chegou. E ela mesmo retirou do bolso recursos para comprar itens para a casa dela. Tive que comprar uma geladeira, porque como eu tenho criança, senão as coisas iam estragar, né? As crianças iam querer tomar uma água gelada, a gente conservar uma comida, não ia ter como, né? Porque eles não deram a geladeira. Aí eu passei em 12 vezes essa geladeira para mim poder guardar meus alimentos, né? Porque esses móveis mesmo não apareceram. Em consulta ao portal da transparência do município, descobrimos que a prefeitura realizou dispensa de licitação e comprou 15 mil cestas no valor de quase 3 milhões de reais. Fomos até a administração do estabelecimento para saber como foi realizado a contratação e se todas as cestas foram repassadas para a prefeitura de Rio Branco. Mas a nossa cesta nós entregamos toda 100%. Temos a comprovação disso através de documentação, vídeos, fotos, como que funciona o processo. Quando foi fechado o contrato com a prefeitura, nós solicitamos a presença de dois fiscais da prefeitura, acompanhando todo o processo de produção no centro de distribuição. Então eles acompanharam tanto a questão da quantidade, quanto a questão dos itens que foram vendidos para a cesta básica, para confirmar se eram aqueles mesmos. Se o supermercado forneceu as cestas, onde a prefeitura entregou? E por que a população diz que não recebeu? Além desta contratação, a prefeitura adquiriu, em 2023, mais de 7 milhões em móveis para distribuir nas comunidades que foram atingidas pela enxurrada. Denúncias de parlamentares apontam que esses itens estão em um galpão, se deteriorando. Ou seja, a prefeitura realizou a compra milionária, mas não entregou todos os móveis. É no mínimo estranho que todo esse material, que deveria ter sido distribuído para quem precisa, para as pessoas atingidas pela enxurrada e pela enchente, ainda estejam em armazéns, ainda estejam em galpões. A nossa equipe procurou a prefeitura, a administração do prefeito Tião Bocalum, para tentar entender essa realidade. E a resposta que obtivemos foi a seguinte. Como 2024 é ano eleitoral, a prefeitura consultou o TRE em relação à distribuição desses produtos, para não configurar crime eleitoral. Mas a nossa equipe também procurou o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre. E a resposta que obtivemos foi esta, que está publicada por meio de nota oficial no site da instituição, onde o TRE afirma que até o dia 1º de março deste ano não recebeu nenhuma solicitação de nenhum órgão público em relação à distribuição de eletrodomésticos ou móveis para pessoas atingidas pela enchente. Este é o posicionamento do TRE. Diferentemente do que afirmou a prefeitura. O que está acontecendo? Por que esse produto não foi distribuído? Por que os móveis, eletrodomésticos e todo aquele material ainda está em galpões? Este é o Norte Investigação. E você que nos acompanha de qualquer local do país, que quer ver assuntos como este sendo exibidos na televisão, entre em contato conosco, encaminhe a sua denúncia. Você pode fazer isso de forma anônima. O telefone é 929-9297-2401. A nossa equipe procurou a prefeitura, a administração do prefeito Tião Bocalom, em busca de respostas. E a gente acompanha a partir de agora. Mas se o governo federal enviou recursos, por que os produtos adquiridos pela prefeitura não foram entregues? E como todo esse dinheiro foi gasto? Nossa equipe foi em busca do prefeito Tião Bocalom, mas foi informado que ele havia viajado no fim de semana para Santa Catarina. Nossa equipe solicitou por e-mail uma entrevista com o representante da cidade para falar sobre o assunto. O prefeito determinou que a Secretaria de Assistência Social nos atendesse para esclarecer por que grande parte dos moradores não receberam os móveis e as cestas. Ao chegar na sala de comunicação da prefeitura, fomos recebidos pela secretária, Suelen Araújo, e pelo secretário de comunicação, Ailton Antônio Oliveira de Freitas, o qual nos convidou para entrar na sala dele. Ao decorrer da conversa, o secretário de comunicação ficou irritado ao saber do teor da matéria e tentou tomar a câmera do cinegrafista do Norte em investigação. Apesar de nossa equipe estar tratando de um assunto de interesse público, Ailton ficou incomodado em ser gravado pela nossa equipe. De acordo com a Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, algumas pessoas não receberam os móveis em decorrência do atraso da entrega pela empresa fornecedora. O que a gente tem que deixar bem claro é porque foram mais de 17 mil famílias atingidas nesse momento. E o projeto Recomeço atenderia em torno de 2.500 famílias para ter esse recomeço, tanto que passaram dentro das nossas unidades das escolas quanto no parque de exposição. E foi feito assim, foi feito um cadastro de casa em casa, nesses lugares aonde foi mais afetados, porque aí também a gente tem que idealizar essas famílias que estavam em maior vulnerabilidade social, que é o perfil da Secretaria de Assistência Social. E nós começamos a fazer as entregas. No primeiro momento, nós tivemos que parar com essas entregas em virtude da entrega das empresas desses móveis com a gestão municipal. Então, teve atraso nas entregas, nós tivemos dificuldade em relação às secas do Rio Amazonas, porque as balsas que transportavam esses móveis não conseguiram chegar nas datas e nós tivemos que parar com o projeto. Um relatório emitido pela Controladoria Geral da União do Acre solicitou explicações da Prefeitura de Rio Branco sobre a destinação final dos recursos enviados pela União para o município no período da enxurrada e enchente. Até o momento, a Prefeitura não entregou os dados solicitados pela CGU. O coordenador da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, Coronel Ezequiel Bino, afirma que não ocorreu qualquer tipo de irregularidade na entrega das cestas básicas e irá entrar com todos os dados e documentos solicitados pela fiscalização da CGU. Era necessário chegar com urgência nas famílias. As pessoas estavam passando fome sem água potável. Era necessário chegar com urgência. E nisso pode ter ficado para trás algumas famílias que eventualmente não estavam em casa e naquela loucura que foi a gente ter deixado alguém para trás. Mas o desvio, o mau emprego do recurso, nós garantimos que não ocorreu. E recebemos com naturalidade porque eles estão querendo que nós apresentemos o gasto desse recurso e isso está sendo feito. Tivemos um prazo inicial de 15 dias. Esse prazo foi dilatado pela CGU por entender que são muitas informações solicitadas. Então nós estamos dentro do prazo para apresentar à CGU as informações que foram solicitadas. De forma eleitoreira, o prefeito Tião Bocalon vem afirmando para os moradores que foram vítimas da enchente que irá entregar mais de mil casas. E pasmem, o prefeito diz que todas as mil casas serão construídas em apenas um dia. No próximo programa, o Norte Investigação vai mostrar que mais de 600 ruas não foram asfaltadas pela Prefeitura de Rio Branco, apesar do orçamento milionário. A maioria das vias está nos novos loteamentos e bairros criados na capital acriana. Todas as vias fazem parte do programa Ruas do Povo. Construção de mil casas em um dia, promessa de asfaltamento de bairros inteiros, mas enquanto isso, a população atingida pela enchente ainda precisa de ajuda. Um outro fato chama a nossa atenção, que é o momento em que o secretário de comunicação tenta tomar a câmera do nosso cinegrafista. A nossa equipe está lá por uma questão de transparência, para esclarecer denúncias, para esclarecer dúvidas. O motivo por que tanto dinheiro foi investido, entregue ao município, e em que o dinheiro foi gasto? Por que pessoas estão dizendo que não receberam as cestas básicas? Não havia necessidade de tratar a nossa equipe. Afinal de contas, somos jornalistas e estamos fazendo uma obrigação, estamos questionando ao poder público, que tem por obrigação legal, a publicidade, a transparência dos atos públicos. Ao mesmo tempo, as informações sobre esses recursos, em que foi gasto, e por que muita gente está reclamando de não ter recebido, e mais, por que móveis eletrodomésticos ainda estão em galpões, como denunciam algumas pessoas do município, a nossa equipe continua de olho nessa situação. A Polícia Civil do Estado do Tocantins procura Daniel Alves Fernandes, de 35 anos. Ele é acusado de participar de um trio criminoso, especializado em arrombamento de caixas eletrônicos. Em 2020, Daniel e seus comparsas teriam arrombado dois cofres eletrônicos na cidade de Miranorte, e dado um prejuízo nesses crimes de aproximadamente meio milhão de reais. Daniel Alves tem dois mandados de prisão em aberto, contra ele. E você que nos acompanha, de qualquer local do país, se tem qualquer informação sobre o paradeiro de Daniel Alves Fernandes, entre em contato com a polícia do seu estado, pelos telefones 190 ou 181. A você de todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência. A gente te lembra que você pode participar conosco pelo nosso telefone 929-9297-2401. De forma anônima, você pode sugerir a sua pauta. Siga conosco pelas nossas redes sociais, pelo portal norte.com.br ou pela Rádio Norte FM. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho